Que eles não aceitam, eles acham que a religião, eles acham que Jesus é exclusivo deles só. E você não pode falar, ai eu amo Jesus, não pode. Só eles. Jesus só tá em você enquanto você não posta o pote de biquíni. Postou pote de biquíni, fez tatuagem, fez o short jeans, ouviu o pagode, Jesus pega a armadilha dele na hora e sai. Na verdade, não é que Jesus simplesmente vai embora quando a pessoa comete um deslize, né? A verdade é que muitas das vezes, nem ter entrado, ele entrou. Porque segundo a palavra de Deus, Jesus não pode estar dentro de uma vida onde ele é proibido de ter prioridade. A verdade é essa. Na cabeça desse nome aqui, é assim que funciona. Então, Jesus só tá em você se você botar roupa longa em uma igreja. Ai, mas então... A verdade, meu irmão, é que infelizmente muita gente nunca conseguiu entender o seguinte. Olha, quando você se entrega de verdade a Jesus, você não tem mais prazer no mundo. Você não se sente mais bem usando uma roupa sensual, vulgar, apertada demais, né? Você não se sente mais bem em sentar em uma mesa de bar, tomar uma cerveja gelada, ouvir pagode. Não! A pessoa não se sente mais bem em exibir o corpo na internet, por exemplo, né? A pessoa não tem mais coragem de colocar um biquíni cavadão, uma cueca cavadona. Não, porque agora essa pessoa tem o Espírito Santo. Missionário, o que é o Espírito Santo? O Espírito Santo é uma pessoa que habita no crente, com a missão de levar esse crente a realizar a vontade de Deus. Ou seja, ele vai inclinar a minha vontade a fazer aquilo que Deus quer. Porque a carne caída, ela quer o quê? É devassidão, promiscuidade, tomar cerveja, andar como quer, pensar o que quer, não é verdade? Zombar das coisas de Deus e por aí vai. É isso que a carne humana quer, mas o Espírito Santo vem e inclina a minha vontade a fazer aquilo que Deus quer. Então, enquanto você não tem esse pensamento a respeito da Bíblia, enquanto você não se rende de verdade a Deus, segundo a palavra de Deus, você está sendo apenas um mentiroso. Um mentiroso. E você pode até não gostar do que eu estou pregando, né? Tirar a inscrição do canal e ir embora, tacar os pés. Mas o meu compromisso é com a palavra de Deus. Eu não estou aqui preso a número de inscritos, né? 1 João 2, versículo 3 ao 6 está escrito. E temos certeza de que o conhecemos se guardamos seus mandamentos. Aquele que afirma, eu conheço, ou seja, eu conheço Jesus e não obedece os seus mandamentos, é mentiroso. Não sou eu que estou chamando, não. É a Bíblia. E a verdade de Deus não está nele. Mas todo aquele que guarda a sua palavra, neste o amor de Deus, tem verdadeiramente se aperfeiçoado. E dessa forma sabemos que estamos nele. Olha só isso aqui. Quem declara que permanece nele, também deve andar como ele andou. Como foi que Jesus andou? Será que Jesus andou por aí fazendo enrolada, né? Será que Jesus saía pelas ruas apostando no bicho, entrando em jogatina, mentindo? Será que Jesus saía por aí se exibindo nas ruas, cantando mulher casada? Será que andava? Meu irmão, há um evangelho light por aí que eu não concordo. E não sou eu que não concorda, não. É a palavra de Deus que não concorda. Olha só. Aquele que declara que permanece nele, também deve andar como Jesus andou. É você se colocar no lugar de Jesus. Rapaz, será que eu estou andando conforme a Cristo? Eu entrei em uma igreja agora, me batizei e tal. Mas será que eu estou andando aqui conforme manda a palavra de Deus? Meu irmão, se eu não ando segundo a palavra de Deus, eu não nasci de novo. E segundo a Bíblia, quem não nasceu de novo não vai para o céu. É a verdade, né? Segundo os Coríntios capítulo 5, versículo 17. Assim que se alguém está em Cristo, olha só, nova criatura é. As coisas velhas já se passaram e eis que tudo se fez novo. Então, é necessário ter mudança de vida. Meu irmão, louvar a Deus só com os lábios, o nome disso é hipocrisia. Ah, eu sou evangélico, né? Hoje em dia está na moda as pessoas se identificarem como evangélicas. Ah, eu me identifico como evangélico, eu tomo a minha cervejinha, eu vou para o meu bar. O nome disso é hipocrisia. Aqui em Mateus capítulo 15, versículo 8 e 9 está escrito. Esse povo me honra com os lábios, ou seja, é só uma adoração da boca para fora, não é verdade? Esse povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão me adoram. Meu irmão, quem está recitando aqui essa passagem é Jesus Cristo. Jesus está dizendo, olha, esse tipo de adoração é em vão, eu não recebo não. Não adianta você sair por aí dizendo que é crente. Ah, eu já me batizei nas águas, faço parte de uma igreja moderna e tal. Não! Deus quer ver mudança da minha vida. Ah, missionário, você está aí me julgando. Não é não, meu irmão. Eu estou aí pregando a palavra de Deus. Porque hoje em dia virou moda também o seguinte. Muita gente não tolera mais ouvir a verdade, a palavra de Deus. Aí a pessoa pega logo uma muleta e diz. Ah, está me julgando. Está me julgando porque Deus conhece o meu coração? Sim! O Senhor chama todos como estão. Mas o Evangelho requer que você mude de vida. Amém? Requer que você mude de vida. Ah, missionário, então quer dizer que quando alguém se entrega a Jesus, essa pessoa não pisa mais na bola? Ela não tropeça mais? Não, meu irmão, ela tropeça. E Jesus vai continuar com ela. O que essa pessoa não pode fazer é amar o pecado. Ah, eu sou falho mesmo. Eu acho que desse jeito aqui é o certo. Não! Você precisa aborrecer o pecado. E é isso que a Bíblia diz. É necessário ter mudança de vida. Mudança de mentalidade, mudança de caráter, sabe? Ser cristão e parecer com alguém que está no pecado ainda, é não ser cristão. Exatamente. Jesus nos chamou para uma vida nova. Nova, nova em todos os sentidos. Não é verdade? Do que adianta você viver aqui segundo a sua carne, com um pé na igreja, um pé no mundo? Aí você papoca, você morre e você perdeu tudo. Perdeu aqui e perdeu lá. Não é verdade? Perdeu também na eternidade. Então, na linguagem popular, você acabou de se ferrar. Então, é o que diz a Bíblia. Mas eu quero que você saiba que vale a pena, sim, se entregar sem reservas ao nosso Deus. Aqui em João 14, versículo 21, está escrito, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama, né? Então, é fácil falar que ama Jesus. Mas para Jesus, amar a ele, é você amar aquilo que ele ensinou. E aquele que me ama será amado por meu pai. Então, vai ter um relacionamento, uma vida. E eu também o amarei e me manifestarei a ele. Então, vai ter uma vida cristã, vai ter uma vida espiritual, vai ter um relacionamento. Então, mas a base é a fidelidade. Amém? Eu espero que esse vídeo tenha te abençoado. Se você acredita que mensagens como essas precisam ser divulgadas, compartilhe. Mande para mais alguém. Curta também, tá bom? Porque o botão do like nunca tapou-te. Tá certo? E se você deseja descobrir como fazer uma renda extra trabalhando de uma forma totalmente honesta e justa, né? Eu tô deixando, como sempre, um link no primeiro comentário. Você pode clicar e tá tirando todas as suas dúvidas. Meu irmão, muito obrigado por ter ficado até o final. Amanhã, se Deus quiser, eu estarei de volta mais uma vez. Deus te abençoe, no nome de Jesus. Deus te abençoe. Transcrição e Legendas Pedro Negri